Meus amigos, minhas amigas, em primeiro lugar quero falar que estou morrendo de saudade de vocês e quero convidá-los para amanhã, sábado, dia 4, às 16 horas, vamos receber o futuro governador do estado, Eduardo Paes, na Associação Atlética Cabofrense. Eu conto com a sua presença, eu quero te dar um abraço, vamos lá, conto com vocês.